As Angolas comendo couve picada. Como sempre, a carijózinha arisca agora veio. O menor sinal de perigo já corre lá para dentro. São aves bem ariscas. Mas também eu não crio nenhuma das minhas aves com muita manipulação. Eu deixo elas viverem o mais natural possível. São aves domésticas, óbvio. Eu crio elas aqui em casa, mas não são pet. Então a chiquinha é mansinha daquele jeito porque ela foi criada como pet. Então eu já adotei ela com esse comportamento. Mas normalmente eu não crio as aves como pet. Eu gosto que elas tenham o comportamento o mais natural possível da espécie. Quando a gente tem que ver, a gente tem que ver, o que é que é a gente tem que ver, A gente tem que ver com essa. Mas nunca vai ver com essa mágo. Não sei. Bom, é isso pessoal, hoje é um videozinho mais curto mesmo, só para mostrar mais um pouquinho das angolas. Eu aproveito a hora que eu coloco a couve para ficar mais fácil de filmá-las.